Não, 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 pera aí, corta lá, corta lá, eu vou... Sim, não. Perdi a prática. Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo depois de um tempinho aí, né? Longe de vocês aqui do YouTube, mas estou de volta. Enfim, pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Henrique, tenho essa página tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, lá você consegue conhecer um pouquinho mais da minha história e tudo que é em Sanos DR, em Sanos Duas Rodas também, né? Então, talvez você pegue esse vídeo aqui buscando outras coisas, buscando saber sobre os capacetes HJC, que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui, que na verdade tem um motivo muito especial pra eu estar falando deles, né? Na verdade, esse capacete aqui, que é o modelo Rafa 10 da HJC, é o capacete que me acompanha aí como minha principal ferramenta de segurança em primeiro lugar, logicamente, mas também como uma ferramenta de marketing pra mim, que eu uso aí desde 2017, né? Se não me engano, desde 2017 que eu uso esse capacete aqui e em muito tempo, lá no Instagram ou nas outras redes sociais também, eu não divulgava o meu rosto, né? Então, esse capacete aqui era aqui, meio que a linha de frente da minha divulgação, né? Que foi através dele, que às vezes eu... Não é um modelo exclusivo, né? Não tem nenhum vínculo com o HJC com isso, Jamais, eu sempre... Jamais não, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe eles me notam, né? Enfim, mas o capacete HJC é um capacete que eu sempre gostei, antes de ter moto, eu achava um capacete muito atraente. Então, quando eu tive meu primeiro capacete, o primeiro foi o AGV, né? Não foi esse aqui. No verdade, o primeiro foi uma linha bem mais abaixo, né, mano? Mas, enfim, aí a gente foi evoluindo. Então, quando eu tive esse Rafa 10 aqui, ele não é um modelo exclusivo, né? Mas é um modelo que acabou marcando muito a minha marca, né? Me trouxe aí, é... Trouxe a minha personalidade através dele. Logicamente que ele é um pouquinho aqui, né, personalizado aí com o nome aqui da minha marca, né? São duas rodas. Ele também, esse modelo original, ele é fosco. Então, esse capacete aqui foi invernizado, na verdade, né? Então, tem esse diferencial aí, mas nada exclusivo, né? Enfim, então, pra vocês entenderem um pouquinho, pra quem não me conhece, como eu falei aí, eu vou trazer aqui um pouquinho pra vocês um comparativo desses dois capacetes, tá? Aqui é o Rafa 10 e eu vou apresentar pra vocês o novo capacete que é o Rafa 11, tá? Hoje, na atualidade, a gente sabe que o HJC, a marca HJC já tem a linha Rafa 12, já tem a linha Rafa 1, né? Então, já tá bem atual. Porém, eu, por conta própria, eu quis escolher, eu escolhi, na verdade, o Rafa 11 porque é uma linha de capacete que eu gosto, né? Na questão do casco, do formato, pra quem acompanha o HJC, já viu que o Rafa 12 já mudou totalmente, né? A trava aqui, por exemplo, já não é mais aqui no meio, é uma trava lateral. O formato do casco já mudou. Enfim, eu, particularmente, gosto de um casco bem pequeno e o formato dele, de ele ser bem curto, assim, sempre me agradou. Então, o Rafa 11 não saiu muito dessa linha do Rafa 10. Então, eu só queria o quê? Um capacete mais atual, né? Que já tenha uma melhoria na segurança e também pra me atualizar, porque esse capacete aqui, queira ou não, né? Já, infelizmente, já deu o prazo de validade dele, né? Então, é isso. Agora, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse Rafa 11. Bom, antes da gente abrir esse capacete aqui de vocês acompanhando junto comigo, lembrando que não é um vídeo muito técnico, tá? Eu vou apresentar esse novo capacete, que é uma mudança muito importante pra mim, pra quem me acompanha nas outras redes. Mas eu vou fazer aqui um comparativo bem, assim, bem superficial mesmo, né? Tipo, das diferenças aqui que eu ver, porque eu só abri essa caixa aqui, na verdade, só pra conferir se tava tudo aqui certinho, mas não olhei a fundo, nem usei o capacete ainda, não rodei com ele. Então, pra mim, tudo vai ser novidade também. Então, considerem as margens de erros aí, tá? Ou que eu não apontar pra vocês. Beleza? Então, primeiramente, se você ainda não é inscrito, vou fazer o convite pra você se inscrever aqui no canal. Aqui no YouTube eu trago um conteúdo muito diversificado, falo muito da minha moto, algumas coisas de manutenções, coloco algumas coisas relacionadas à minha página lá também, que é muita coisa envolvida, né? Lá no Instagram você vai encontrar muita coisa falando sobre motomotivação, né? Que é o meu foco ali. Aqui estou no espaço da loja em Senos DR, tá? Aqui também um momento aí, talvez no final do vídeo eu possa falar um pouquinho pra você, conhecer a nossa loja, que também vou deixar aí na descrição do vídeo, que é um site que a gente tem aí, que disponibiliza aí só peça. Eu chamo de peça, eu não gosto de falar muito o produto das minhas peças aqui, que na verdade são essas aqui, tá? Que são bem exclusivas aí, e tem tudo a ver com o meu propósito, tem tudo a ver com a história em Senos DR. Então depois dá um confininho aqui embaixo, beleza? Eu sei que você está ansioso igual eu. Calma, 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 calma. Deixa eu falar mais um pouquinho só desse K10 aqui. Mano, é um capacete que eu não tenho do que reclamar. Na parte de pilotagem, é um capacete que... Isso aqui eu posso, tenho, consigo diferenciar um pouco, porque eu tenho outros capacetes, não vou ficar falando de várias marcas aí, porque o intuito não é meter um pau nas outras marcas, não é isso. Mas o porquê que eu gosto de HJC e decidi continuar com a HJC? Primeiro é o tamanho do casco, como eu falei pra vocês aí. Eu gosto de casco pequeno, né? Eu sou apaixonado por outros capacetes aí que, pra mim, ali, o visual do capacete é muito foda, só que pra mim não me serve, porque a minha altura, o meu porte físico, talvez não combina com esse tipo de capacete. Então, o HJC eu acho que sempre deu certo também. Enfim, esse é um ponto. Outro ponto é que é um capacete que vibra muito pouco. Então, a vibração dele em alta velocidade é muito firme, né? E eu acredito que o Rafa 11 já vai ter melhorias em relação a isso por conta de ventilação, que a gente vai, depois que eu abrir aqui, a gente vai ver, né? O que mudou, talvez, aqui nas entradas de ar e tudo mais. Então, mano, o Rafa 10 ainda continua... Por mais que a gente tá em 2024, o Rafa 10 foi lançado em 2010. Então, já tem um tempo aí, né? Só que é um capacete que eu não tenho o que falar. Até hoje é comercializado, lógico que já saiu de linha, né? Mas, se você encontrar um Rafa 10 aí, talvez, novo, é um capacete muito bom ainda. Não sei qual que é o custo só, né? Hoje é atual. Rafa 11, hoje, já falando de preço, tá em média aí. Esse kit aqui tá completo. Já vai estar um capacete com viseira fumê, com piloque. Tá em torno aí, vamos colocar aí, de 4,5 a 5 mil, mais ou menos. Vai estar uma margem, vai de loja pra loja, de desconto pra desconto que tem loja, enfim. Então, parte de preço é isso atualmente agora, tá? Falando aí em setembro de 2024, beleza? Então, vamos lá, vamos lá, né? Chega de falar, 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 falar. Vamos acompanhar aqui comigo. Lembrando que eu só abri uma vez só pra conferir, mas foi bem rápido. Fala na correria também, então não deu pra mim ver certinho aí. Ó, primeiramente, eu já vou mostrar pra vocês tudo que vem aqui. Ó, viseira fumê, que eu já conferi, então eu abri aqui, tá? Pinlock, isso aqui é muito importante, isso aqui ajuda demais. Eu não tinha no meu Rafa 10, isso aqui é muito importante pra quem não sabe que é uma pinlock. Ela ajuda aí com questão de embaçar, né? A sua viseira por conta da respiração, né? Então isso aqui é muito importante pra você ter, ainda mais aí pra viajar e tudo mais. Isso aqui ajuda demais, beleza? Ó, o que eu já percebo facilmente aqui? A diferença de peso já muda. Apesar que eu uso um casco pequeno, né? Que é tamanho 56. Ó, aqui vem a parte do tipo sanguíneo também que vem aqui. A queixeira aqui, né? Acho que chama queixeira, não sei ao certo se é esse nome mesmo, tecnicamente falando. Caixa aqui, vou virar pra produção já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem nessa bag aqui. Cara, se eu não me engano, vem o manual junto com ele. Só que eu não tô vendo. Ah, tá, tá na caixa aqui, ó. Tá no cantinho da caixa aqui, galera, ó. Eu esqueci. Ó, que massa. Então vem aí, ó. O adesivinho. Prendi aqui. Ó, manual, né? Que todo mundo lê, né? Todo mundo lê esse manual. Mas tá bom, né? Só que é legal. Às vezes você dá uma olhadinha aqui. É que hoje em dia na internet você encontra muito mais fácil do que você ficar lendo, né? Então, mas tem ali onde mostra toda a parte de ventilação dele e tudo mais. Aí, ó, o adesivo. Meio pequenininho também, ó. Legal pra colocar na viseira esse pequenininho aqui, ó. Só que você já sabe, né? O que vai na viseira aqui, né? Você já sabe. Vamos lá, rapaziada, vamos lá. É um modelo, lembrando já pra vocês, que é pra combinar com tudo. Porque eu nunca sei o dia de amanhã, né? A minha moto de atualmente R6 costuma ser bem coloridinha, né? Então... Tcharam, galera! Olha que coisa maravilhosa, velho. De verdade, eu tô apaixonado desse capacete. Você gostou? Tô top, né? Mano, pra quem tava, sei lá, não sei o que a galera esperava, né? Mas, mano... Com tudo que eu posto aí, não tinha como não ser ao black assim, né? Porque eu acho que é uma... É um modelo que... Tira as propagandas aleatórias aí, porque hoje eu gosto de fazer a minha própria propaganda também. Quem sabe aqui não entra alguma coisa personalizada futuramente, né? Mas agora, cara... Todo ao black assim, ó... Com essa viseira, então... Eu vou montar essa viseira aqui pra vocês verem também. Mas, ó... Já olhando aqui... É o capacete... Já que o peso você já consegue perceber facilmente de diferença, né? As entradas de ar aqui, ó... Já mudou essa entrada de ar... Eu vou colocar o comparativo aqui, vou pegar o Rafael aqui pra vocês verem, né? Mas... Aqui é a parte... Toda da forração dele é totalmente diferente. Ó... A parte do duplo D, né? Que isso aqui é muito importante. Quando você quer saber se você tá usando o capacete muito seguro... É quando ele tem a fivela em duplo D. Que é a mais segura do mundo aí. Tá? Ele tem aqui, acho que é pra você retirar com... É... Pra emergência, né? Que você consegue remover ele mais facilmente. Aqui mudou um pouquinho os detalhinhos do spoiler também, ó... O formato dele é praticamente o mesmo. Por isso que eu falei pra vocês, ó... A questão... Isso aqui, cara... É um detalhe... Que tem quem não goste, mas eu... É um charme que... Sei lá, mano... É uma coisa que eu sempre gostei. Que foi essa trava de viseira aqui no meio, cara. Acho que é um motivo de eu ter continuado a ficar... É... Ter decidido ficar ainda com o Rafa 11 e não ir pro Rafa 12. Por exemplo... Né? Que se for ver a diferença de preço... É considerável aí... Mas tipo assim, né? Geralmente pra quem já vai evoluir aí... Ficava pegando o outro, né? O mais atual, né? Mas enfim... Só que é gosto. Então... Eu quis esse. E fosco dessa vez, né? Esse aqui eu não vou envergizar não. Não pretendo. Faz um Rafa 10 aqui pra mim, ó... Vamos colocar um do lado do outro, pra vocês verem. Deixa eu dar uma limpada aqui. Um pouco o panho aí, que eu tô meio que limpado aqui. Então vocês não reparem não, viu? E aí? Eu quero que você fale também, hein? Tem aqui... Tá vendo alguma diferença? Difícil, né? Às vezes, né? Falar assim, né? Porque são muito parecidos, ó. Até a altura do casco. Eu tô olhando no espelho aqui. A altura do casco é bem parecido, né? Só que... Aqui, ó. Vamos ver, ó. Essa parte aqui a gente já vê. Talvez mudou um pouco da aerodinâmica dele. Ó. Essa entrada aqui, queira ou não, isso aqui. É uma entrada, uma passagem de ar aí. Que deve influenciar muito. Igual eu falei, não vou entrar muito na área técnica. Porque eu não estudei demais sobre esse capacete. Pra falar pra vocês, ó. Mas, ó. Na traseira dele aqui, ó. Não sei se vocês conseguem olhar aí. Mas, ó. Aqui não tinha. Na época do Rafa 10 não tinha isso. Tem um opcional aí, que eu... Não é comercializado pela HJC, até onde eu sei. Mas eu comprei. Você sabe da onde já, né? Enfim, tá vindo aí. Logo mais. Quem sabe eu coloco aqui no YouTube pra vocês também. Porque vai ser um vídeo muito curto, né? Mas eu vou dar mais uma... Incrementada nesse capacete aqui. Pra dar uma diferenciada nele. Pra fazer com que ele fique um pouquinho mais exclusivo. Não que vai ficar, né? Mas vai dar uma mudada aí. Né? Ó. Os detalhes aqui, ó. Do HJC, ó. Da marca, né? Aqui. Aqui é um adesivo. Né? Esse aqui já não. Já é um relevo mesmo. Se vocês verem aqui. Não sei se vai dar pra ver pela câmera. Mas é. Ele tem relevo mesmo. Relevo. É. A parte de ser fosco. Na época, esse capacete aqui. Pra vocês verem, rapaziada. É. Eu não tinha condições. Quando eu comprei esse capacete aqui. Na verdade, eu comprei o capacete. Antes de ter a moto. Eu acho que era pra ser um incentivo pra mim ter a minha moto. Então. Eu comprei o capacete antes, mano. Porque daí era mais fácil. Porque depois eu sabia que eu ia entrar num carne de quatro anos aí. Aí eu falei. Não. Vou comprar agora o JT certo primeiro. O capacete que eu queria. Então eu comprei esse capacete sem ter a moto na época. Foi isso aí. E eu comprei ele semi novo. Porque eu não conseguia comprar o capacete novo na época. Eu queria dessa marca. Então eu digo o dono que invernizou ele assim. Por isso que eu falei pra vocês aí. Que ele original. Ele não é invernizado. Ele é fosco igual esse. Só que realmente, mano. Ele acaba. Marca muito, né. Essas coisas assim. Gordura. Enfim. Aí sempre. Ainda mais que sou meio chato. Fico lá sempre com paninho. Agora com o fosco. Eu acho que vai eliminar um pouco desse problema. Ele não marca, né. Então é isso, ó. Aqui as entradas de ar. Vamos falar mais um pouquinho das entradas de ar. Já tem uma entrada aqui. Tá vendo? Uma saída aqui. Aqui. É um pouquinho diferente. Só aqui. Colocaram um esquema mais emborrachado. Mas é o padrão. Aqui. Da traseira. Tem aqui. Então eu não sei se isso seria, né. Mas acredito que sim. Faz parte da saída aí. Elas existem. Essas aqui, ó. Só que elas estão debaixo. Spoilerzinho aqui, ó. Tá? Então quase não dá pra ver. Certo? Aqui o detalhinho daqui. Basicamente igual, né. A parte de baixo. Não darei pra mim falar pra vocês comparar. Porque, mano. Lógico. Capacete zero, né. Então é diferente. Só que acredito eu que a proteção dele, a parte desse acolchoamento dele aqui, tá muito mais reforçada, né. Esse meu aqui, só pra vocês terem noção. Olha o estado que já tava. Já tava bem, tipo, mano. Na minha cabeça, ele é um capacete de 56. E ainda ficava firme. Mas, mano. Esse aqui até pra encaixar já tá totalmente muito, muito. Aqui assim, meu... Que a bochecha fica totalmente apertada. Né. Então... Esse aqui já tá bem desgastado. Eu até perdi aqui, ó. Mas a outra alcinha aqui, ó. Eu já tava saindo, ó. Essa alcinha aqui, ó. Tá bem desgastado. Enfim. Né. Mas, cara. É um capacete que me trouxe muitas boas lembranças. Viveu muito tempo comigo. Então, nunca vou perder o carinho por ele. Vai ficar guardadinho agora aí. Vai ficar em exposição pra mim mesmo. Né. Ó. Vamos lá. Aqui também, ó. Ó que bacana aqui, ó. Essa saída de ventilação, ó. Essa aqui é um pouquinho menor, tá vendo? Então, ela tá aqui, ó. Inclusive, aqui, ó. Ela pega muito bichinho, ó. É... Mosquitinho aí da pista, ó. Tá vendo? Ela entrava aqui isso aqui e falava pra você, isso aqui é chato pra poder limpar. Agora, aqui... Tá aqui ainda também, né? Não tem jeito, né, mano? Tem algumas coisinhas que, né? Essa parte aqui da ventilação mudou um pouco. No formato, né? Como vocês podem ver aqui, tá mais comprido, ó. Essa aqui é mais... É mais curtinho. Ó, a parte dele aberto, pra vocês verem aqui, junto com a narigueira. Ó, o meu, ó. Também é outro detalhe, ó. A vizinha já tava soltando. Quando eu chegava num certo grau aqui, várias vezes eu tomava susto na pista. E eu erguei pra dar aquela respirada. Na hora que eu erguei, saia a vizinha. Aí vai eu aqui segurar aqui e eu desespero, né? Mas, enfim, ó. A parte da narigueira aqui... Eu não sei falar pra vocês se essa narigueira aqui é removível. Depois eu vou procurar saber. Porque essa aqui, ó. Ela é muito fácil de soltar, ó. Tá vendo? A parte da narigueira, o único ponto que às vezes me incomodava era em track day. Né? Que a gente pegava, às vezes, dia com muito calor, cara. Eu não sei. Eu trazia o capacete muito pra baixo pra ter um campo de visão melhor. Né? Essa linha da HJC, talvez, não sei se vai ser um ponto negativo pra alguns, né? Pra mim nunca foi. Porém, eu sei que tem capacetes que tem uma diferença de visibilidade muito grande, né? Então, é um capacete que não tem uma viseira muito ampla. Talvez a do Rafa 11 mudou um pouco. Eu não sei falar pra vocês agora, só olhando aqui. Tá? A narigueira é removível. É removível também? Tá. Isso aí, como eu falei, eu não estudei isso. Mas, enfim, muito provável que seria mesmo, né? Eu só não vou tentar tirar agora aqui, porque visualmente ela não é tão simples igual essa aqui, né? Então, muitas vezes, eu já tirava essa narigueira aqui, por exemplo, como eu falei, pra fazer um track, por exemplo. Eu tirava porque eu queria ter um campo mais limpo, tanto pra poder enxergar a pista ali, porque, às vezes, o movimento está aqui, ou o capacete encosta no cupim do macacão. Ficava um negócio meio assim, sabe? Nem ficar ajustando toda hora. E até pra respirar. Então, eu ia dar um, sei lá, um alívio melhor. E, às vezes, eu tirava isso aqui. Tá? Mas, visualmente, por exemplo, se eu estou com uma viseira cristal e sem essa narigueira aqui, nossa, eu não gostava. Vou lidar mais aqui, porque o narizinho do pai aqui é pequeno, né? Ah, enfim. Essa não é uma lata. Vamos remover essa viseira aqui? Até então, pelo que eu vi aqui, a trava é bem parecida com a do Rafa 10. É aqui, ó. É bem simples. Sem muito esforço aí. Só fazer aqui. Pronto. Muito simples pra tirar. Eu uso aí uns capacetes aí. Eu tenho um que eu uso no dia a dia aí. Fala pra você, cara. A viseira é removível. Vai dar um trabalho pra poder... Poder... Poder colocar outro depois. Agora sim, né, cara? Olha o Black assim, ó. Tá bom. Vou colocar aqui também. É bem simples. Ó. Encaixa muito rápido, cara. Isso é legal também, né? Acaba sendo... É... Prático, né? Pra você poder substituir. Cara... Nossa. Olha isso aqui. Pra quem gosta de capacete ao Black assim, Eu, mano, eu acho muito... É uma coisa, ainda mais pra mim, Que eu uso como muito característica. É, né? De tá ali usando sempre... É selfie, é foto. Então acaba ficando uma coisa marcada, cara. Tá muito importante você ter um capacete também que... Que traga a sua personalidade. Eu acho, cara. Porque o capacete, pra quem tá no mundo das motos aí, É a coisa que mais vai tá com você, Além da sua moto. Né? Então, pô... É legal. Primeiramente que o ideal é você investir, né? Vale a pena investir em você com um capacete bom. Isso aí, independente da moto que você tenha, cara. O risco é igual pra todo mundo. Né? Lógico que... Você aí anda em alta velocidade, Se arrisca mais, O risco é maior. Porém, a chance de queda, Hoje em dia, você vê acidente, Que uma pessoa cai a 40 por hora, E tem um acidente fatal, Que às vezes uma pessoa a 300 por hora não tem. Entendeu? E muitas das vezes isso aqui pode influenciar. Tá? Eu tenho um capacete aberto, Mas eu tento evitar ao máximo usar. Porque a gente sabe que é muito perigoso. Né? Então, mano, vale a pena você investir no capacete. Eu vejo aí muito... Muitas pessoas aí... Aqui na cidade mesmo, mano. Nossa, que tipo... Por mais que, velho, sei lá. Às vezes o cara anda com uma moto de 100 mil reais, velho. E tem coragem de usar um capacete de 400 reais na cabeça. Eu não tô falando de um capacete aberto, não. Às vezes é um capacete principal do cara, Que a pessoa vai usar pra andar na pista, mano. Então, tipo, é muito incompatível. Pô, se você tem a grana pra investir numa moto de 100 mil, Por que não investir num capacete de 4 mil, 5 mil? Que seja... A partir de 2,5 você já consegue comprar um capacete De fibra de carbono, talvez. Ou um tricomposto, que seja. Que nem esse aqui, ele não é carbono. Né? Tem o modelo do Rafa 11, Que é o Carbon. Esse aqui, na verdade, Eles têm quase certeza que ele é tricomposto. Né? Esse aqui eu não sei se ele é bicomposto, Não tenho certeza. Mas, a diferença de peso aí já mudou. Se você puder confirmar pra mim, A diferença de peso desses dois, Porque eu não lembro o que eu falo pra vocês aí. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Eu cortei o vídeo aí, Porque tinha acabado a memória, velho. Vamos lá. Desacostumei a fazer vídeo pro YouTube, né? Rapaz do céu, Capacete firme, velho. Zero folgas. Dá até um negócio na cabeça aqui, cara. Sério, meu. Eu tava desacostumado, né? Já com esse aqui, que tava mais folgado. Ó, então aqui, ó. Ó, a cinta do poder, ó. Ó, muito firme na cabeça, cara. Ó, não sei se vocês vão conseguir reparar aqui, né? Tipo, que ele é um casco pequeno, né? Cara, ele por ser novo, Tá até ruim de falar. Porque tá apertando bem a minha bochecha. Mas é o tamanho que eu uso. Eu uso o tamanho 56. Então, eu sei que esse capacete tá correto. É... Pro meu uso, né? Então, mas, cara... Questão da diferença de peso. Dá pra sentir. Tá? A gente deu uma pesquisada agora aí, Pra ver certinho. É mais ou menos aí, 50 gramas de diferença, aparentemente, tá? Segundo a internet. Então, então... Depois dá até pegar aí com uma balança, Ver e tal. Mas, cara, não... Não é com esse intuito que eu comprei. Eu não sou nenhum piloto profissional. Que eu preciso... Mas, logicamente, que conta muito. É um capacete leve na sua cabeça. Porque... Pra viagens, né? Isso influencia muito, mano. Quando você tem um capacete pesado, Você vai pegar uma... Uma viagem aí de duas, três, Cinco horas aí de viagem, mano. Muda totalmente aqui sua cervical, né? Você sabe que você vai sentir Essa diferença aí Em... Em... Em maior tempo, né? Utilizando o capacete. Bom, então, ó. A questão do duplo D, aí, Já é padrão do Rafa 10, né? Então, é um capacete que ele já é muito seguro Desde essa linha, tá? O que eu percebi aqui também é na... Na questão do ouvido aqui, é... Ele tem o maior conforto, né? É ruim na hora de você colocar, mas a... Aqui no ouvido, ele parece que ele fica um... Um vácuo melhor aqui pro seu ouvido, sabe? Fica mais... Fica mais leve aqui, se não fica pressionando o seu ouvido. Só que talvez isso faça com que tenha mais ruído. Não sei, tá? Não sei, tô pensando nessa possibilidade, né? Mas não... Não consigo afirmar isso pra vocês. É, se ele vai ter mais ruído ou não, por conta disso. É isso, rapaziada. É... É mais aí... O intuito do vídeo é pra quem já conhece. Já me conhece. Era pra tá mostrando o meu capacete novo, né? Então, já aproveitei. Pra poder, como eu tô usando... Saindo de uma linha de capacete, indo pra outra, né? Mantendo a mesma marca. Aproveitei pra fazer um comparativo aqui, rápido, com vocês. Tá? Mas, igual eu falei pra quem não me conhece. Não... Não levem... Levem considerações aí que não é nada muito técnico, tá? Então, é mais pra tá mostrando pra vocês essas duas linhas. Lembrando que tanto a linha 10, do Rafa 10, já é um capacete de... Pra alto desempenho, já é um capacete voltado pra linha esportiva. Pra altas velocidades. Foi um capacete que foi desenvolvido pra isso. Esse aqui, com certeza, também. Rafa 12, também. Rafa 1, então, nem se fala. Rafa 1 tá dentro do MotoGP agora, atualmente. Então, são capacetes aí, top de linha. A linha Carbon, então, com certeza é muito melhor. Aí vai do seu gosto, vai do seu bolso também, o que você pode investir, né? Então, essa foi minha escolha agora. Não sei por quanto tempo, mas agora, aí, esse aqui é o meu novo companheiro principal, que vai estar comigo ali. Vocês vão ver muito esse capacete na minha página. Quem sabe aqui, mais aqui no YouTube também. Então, é isso. Não tenho muito aí, hoje, não vou trazer pontos negativos, nem positivos, capacete. É mais aí, tá mostrando pra você essa linha. E eu tô muito contente em divulgar pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado também. Tá? E quem não tem aí, tem curiosidade, às vezes, pra ter um HGC. E tem medo, ou não sabe ainda, será que é uma marca boa, será que é legal. Cara, se você gosta de um capacete pequeno, casco pequeno, é um capacete muito seguro, que traz conforto. Que te dá uma segurança excelente. Um custo-benefício, não sei, né? Depende do que você tá se referindo aí, né? Mas é um capacete excelente, mano. Eu falo com propriedade que eu já uso esse capacete aqui há muitos anos. Beleza? Então, também, nada impede aí de eu fazer um vídeo pra vocês depois. É meu primeiro rolê com ele, né? Eu não sei, porque no lugar de capacete aqui, eu já tava com dificuldade com questão de microfone, GoPro e tal. Mas eu posso fazer um feedback pra vocês depois. Quem sabe, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, talvez esse feedback já esteja aqui no canal. Então, dá uma pesquisada aí. Aproveita pra se inscrever, se caso você não é inscrito ainda, tá? Então, eu posso estar trazendo mais conteúdos pra falar um pouquinho desse capacete aqui. Beleza? Mas se você tá aí em dúvida, como eu também sou um cara muito pesquisador do YouTube, fico olhando quando eu quero um capacete ou qualquer coisa, mano. Qualquer coisa na vida, eu sempre vou no YouTube e fico ali só paquerando, procurando quem fala um pouquinho e tal. Então, talvez, você seja essa pessoa. E eu posso falar pra você, muito tempo usando esse capacete, eu gosto demais dessa linha, tá? Então, acredito que você não vai se arrepender em investir num capacete bom. Seguro e um capacete esteticamente muito bonito. Beleza? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra você que ficou aqui até o final, tá? Desculpa se falei demais aí e tal, mas é o meu jeito aqui. Tamo junto, se você ficou aqui até o final do vídeo. Já vou aproveitar pra falar um pouquinho aqui em Sanus DR, que você tá vendo aqui nesse fundo. É o meu espaço da loja, nossa loja virtual, tá? Que é disponibilizada pro Brasil inteiro. Que é onde você encontra camisetas como essa aqui. Moletons, que é o nosso carro-chefe do nosso site. Que é o que me acompanha muito. Vocês vão ver muito na página. Nos moletons aí, que são totalmente exclusivos pra vocês, tá? E sempre relacionado com essa motomotivação. Então, vale a pena você pesquisar, saber um pouquinho mais, tá? Então, você pode acessar aí o nosso Insta, que é em Sanus Duas Rodas. Ou então, a nossa loja no Instagram, que é arroba insanusdrshop. E o nosso site. Vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês aqui. Que é www.insanosdr.com, tá? Então, tá muito fácil aí. O POP.BR, você vai cair no site, tá? Hoje, tá disponibilizado pro Brasil inteiro. Todas as nossas vendas aí, beleza? Então, aproveita pra conhecer um pouquinho sobre a marca. E sobre a minha história também. Tamo junto, Deus abençoe. E até o próximo vídeo. É nóis!